Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje pessoal, eu estou aqui no carro E como vocês sabem, quando começa o vídeo aqui no carro É porque eu vou fazer, eu vou sair, né gente? Eu vou mostrar pra vocês onde eu vou, né pessoal? Porque eu estou aqui no carro, né? E hoje pessoal, a gente vai no shopping, vai em algumas lojas também Porque pessoal, eu preciso comprar algumas roupas Eu preciso comprar uma calça jeans e uma camiseta de uma cor só Porque mês que vem eu vou ter uma sessão de fotos Vou fazer sessão de fotos, então eu preciso de uma calça jeans E a gente também vai comprar algumas coisinhas Pro aniversário do Enzinho, da Roizinho Porque ele vai fazer aniversário e a gente vai fazer um bolinho pra ele Pra não passar em branco, né Zizio? Aí o Guinho tá ali, tá mandando suco, o Zizio tá ali Mami está aqui, dá oi mami Oi pessoal, tudo bem? E a gente vai lá e vocês vão acompanhar tudinho comigo, pessoal Ah, e vai ter vídeo do aniversário do bolinho do Zizio Lá no canal dele, vai estar aqui na caixinha de descrição O link do canal dele, gente, se inscreve no canal dele Porque ele posta muito conteúdo legal Né, Zizio? Então se inscreve lá Porque aí, se você for inscrito Vai chegar a notificação do vídeo do Enzinho pra você Mas, antes de começar o vídeo Deixa aquele super like E se inscreve no canal pra você que não é inscrito E ativa o sininho das notificações Pra ficar por dentro de todos os novos aqui no canal E segue também nas minhas redes sociais Arroba Ana Lívia, Ana Online, Ana Online Oficial Tá bom, pessoal? Segue lá o Instagram e o TikTok Gente, eu passo muito conteúdo legal E exclusivo lá pra vocês, tá bom? Então segue lá Mas agora sim, sem enrolação Bora começar o vídeo Ai, doeu Ai, doeu Ai Olha, gente Olha aqui Vem com a banheirinha Olha o sabãozinho O talco e o shampoo do banheirinho Olha, gente Que bonitinho A banheirinha Olha que lindo Olha, gente Tem um monte de estojo diferente Olha isso, gente Um de cardaço Meu Deus, gente Olha o tanto de estojo que tem Olha, gente Eu peguei esse daqui, olha Esse mousepad Olha que lindo Da Frozen Olha, gente Que lindo Eles estão pegando Um dos copos Que o Enzinha escolheu De Los Angeles Lakers De basquete Olha, gente Que lindo esse quadro Jura, giradinho Ai, que lindo Olha que lindo, gente Seu amor me faz melhor Pessoal, a gente já chegou aqui no shopping E agora eu vou entrar lá na loja de roupa E agora eu vou entrar lá na loja de roupa E agora eu vou entrar lá na loja de roupa E agora eu vou entrar lá na loja de roupa Deixa eu ver Deixa eu ver Você está vestido? Não Eu tenho uma calça assim Só que tem que ser escura E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.